Música Fundação Educacional de Botuporanga 50 anos, faça parte dessa história. Fundação Educacional de Botuporanga e Unitev oferecem TVU Jornal. Olá, boa tarde. O TVU Jornal primeira edição começa agora com as principais notícias de Botuporanga e região. A semana está começando. Hoje é segunda-feira, 26 de setembro de 2016. Nesta edição você vai ver. Rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Botuporanga começa hoje. Oswaldo Carvalho, do PNDB, foi o primeiro a participar do Jornal da Manhã Unifev. 545 crianças e adolescentes já foram vacinados na campanha de multivacinação. A ação tem como objetivo colocar em dia as vacinas. No sábado foi realizado o dia B. Secretaria de Esporte e Lazer de Botuporanga abriu vagas para as novas turnas de capoeira no período noturno. E ainda falando em esporte, Jaciano Garofolo traz as notícias do Campeonato Brasileiro. Palmeiras segue líder na competição. E na Copa Paulista, Cave vence o comercial fora de casa. Esses e outros assuntos você vê agora no TVU Jornal. Música No sábado foi realizado em todo o Brasil a campanha de multivacinação. Pela primeira vez, a ação foi voltada também para o público adolescente, de 10 a 14 anos de idade. A ideia é colocar em dia as vacinas que estão atrasadas. Desde o dia 19 de setembro, aproximadamente 550 crianças já foram vacinadas. E no dia D, 13 tipos de vacinas foram disponibilizadas. Essa é a primeira vez que a campanha inclui todas as vacinas disponíveis pelo Sistema Único de Saúde para crianças de até 5 anos e para adolescentes entre 9 e 15 anos incompletos, incluindo a imunização contra o HPV para as meninas. O Ministério da Saúde enviou para todo o país quase 20 milhões de doses de diversas vacinas, entre elas a poliomielite, tripse viral e rotavírus. O objetivo da campanha é estimular os pais levarem seus filhos nos postos de saúde para colocar a carteira de vacinação em dia. Sempre trago, é muito importante, né? É uma questão de saúde para eles, de prevenção mesmo. E está sempre deixando aí a carteirinha em dia? Sim, sempre em dia. Sempre em dia. Muito importante para os nossos filhos. Muito importante, tanto para eles quanto para nós pais, né? Mas é muito bom. Saúde em primeiro lugar? Com certeza. Lucas, de 15 anos, aproveitou o sábado para tomar a vacina contra o tétano. Eu acho bem legal, por causa da saúde, né? Do Votuporanga. Acho bem legal para se prevenir. Em Votuporanga, três unidades de saúde funcionaram durante todo o sábado. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é de vacinar até 30 de setembro, prazo final da campanha, o maior número possível do público-alvo. Essa campanha é uma atualização da caderneta de vacinação, tanto da criança de 0 a 5 anos e de adolescentes de 9 a 14 anos. E por que a escolha dessas faixas detalhes? Para atualizar a caderneta de vacinação, né? Principalmente da criança, que aí tem muitas crianças que estão com a carteirinha em atraso. E também adolescentes, né? Principalmente para vacinar o adolescente contra o HPV, que agora se estendeu para meninas até 14 anos de idade, de 9 a 14 anos de idade. E com o objetivo de melhorar a cobertura vacinal. A Secretaria faz um apelo para os pais e responsáveis para que não deixe de levar as crianças e adolescentes para serem imunizados. Tem muitas crianças ainda com a carteirinha de vacina em atraso. Então, esta campanha é o momento para aproveitar, atualizar essas carteirinhas, melhorar a cobertura vacinal e evitar a reintrodução de doenças. Quem tiver alguma dúvida, é só ir na unidade de saúde mais próxima da sua casa ou ligar na Secretaria Municipal de Saúde. O telefone é o 3405-9787. E mudando de assunto, mesmo com a adoção de leis mais severas, como a Lei Maria da Penha, criada há 10 anos com o objetivo de coibir a violência doméstica contra a mulher, os crimes de estupro ainda são registrados com frequência. Uma pesquisa recente do Instituto Datafolha mostra como está a situação no país. A pesquisa feita pelo Instituto Datafolha em 217 municípios brasileiros, com pessoas acima de 16 anos, no início do mês passado, mostra a realidade do estupro no Brasil e o pensamento da população em relação a esse tipo de crime. A pesquisa revelou que 65% da população tem medo de sofrer violência sexual. O dado por sexo mostra que 85% são mulheres e 46% homens. Outro dado interessante mostrado pela pesquisa é que a violência sexual concentra-se na população mais jovem, 75% de jovens entre 16 e 24 anos. Em Votoporanga, no ano de 2015, foram quatro casos. Já estupro de vulneráveis, que são os menores de 13 anos, não exatamente o ato sexual, podendo ser o toque nos órgãos, foram 23. Já esse ano, até o momento, foram cinco estupros, 17 de vulneráveis e nenhuma tentativa. A psicóloga e docente da Unifev, Raquel Sartori, explica sobre a questão da cultura do estupro e como isso é visto pela sociedade. A cultura do estupro, do meu ponto de vista, é essa ideia que a gente tem difundida, de que o corpo do outro pode ser usado para satisfação pessoal, independente do consentimento, da vontade, do desejo do outro também. A ideia de que o outro está ao meu serviço e a meu favor, independente da vontade do outro. Então, não está relacionado exclusivamente a um estupro sexual com penetração, que são os casos que acabam chocando mais a sociedade. Mas também há outras formas de violação do direito do corpo do outro, como, por exemplo, um beijo roubado, passar a mão sem consentimento, e a própria relação sexual sem consentimento dentro dos próprios casais, dentro do próprio casamento, por exemplo. Então, a gente vai tendo isso muito naturalizado. A pesquisa do Instituto Datafolha mostrou ainda que mais da metade dos entrevistados, 53%, acham que as leis protegem os estupradores. A pena para esse tipo de crime varia de 6 a 12 anos, mas pode chegar a 30 em caso de morte da vítima. A integrante do movimento feminista Rede Panapanã diz que é fundamental a denúncia das vítimas para combater esse tipo de crime. A senhora Congelita segue off 4. Angelita também chama a atenção para a cultura do estupro. Em uma situação dessa, a mulher sofre consequências psicológicas, distúrbios de humor, então ela vai sofrer consequências para o resto da vida. Então é muito importante ela procurar ajuda, procurar ajuda profissional, fazer a denúncia, para depois ela ter um acompanhamento psicológico e todos os encaminhamentos necessários, a profilaxia pós-exposição, que é com relação à saúde, para ela não se contaminar com nenhuma doença, com nenhuma infecção sexualmente transmissível. Então a denúncia é sempre muito importante para a gente, para a gente não, para a casa, que os órgãos competentes consigam, no caso, prender o agressor e que a vítima tenha um acompanhamento necessário. Mais da metade dos entrevistados nesta pesquisa acreditam que as leis protegem quem comete o estupro. Para denunciar casos como este, é só procurar a delegacia mais próxima, ou, se você preferir, pode utilizar o DISC-100 e não é preciso se identificar. E ainda falando sobre este assunto, a Secretaria Estadual de Segurança Pública divulgou os números mensais das ocorrências policiais registradas em Votuparanga no mês de agosto deste ano. Com esses dados, é possível averiguar que um número de homicídios dolosos dobrou no município na somatória dos oito primeiros meses do ano, em comparação com todo o ano de 2015. Um aumento significativo também é notado nos crimes de estupro. Já são quatro assassinatos até agosto, contra apenas dois no ano passado. No mesmo período de 2016, foram registrados três homicídios culposos, quando não fica caracterizada a intenção de matar, e oito homicídios culposos em decorrência de acidentes de trânsito nas ruas, rodovias, estradas e avenidas que cruzam a cidade. Os casos de estupros também aumentaram significativamente em 2016, se comparado com 2015. Foram 24 casos registrados até agosto do ano atual, contra 23 em 12 meses do ano passado. E um carro capotou após uma colisão em uma avenida de Votuparanga. O acidente aconteceu na tarde deste domingo, no cruzamento da avenida Fortunato Targino Granja, com a rua Paraguai. Um dos veículos passou o pare, causando a batida, e o capotamento do outro veículo, que virou após bater contra árvores no canteiro central. Um rapaz, identificado por Marcelo, que estava na condução do carro, que capotou, ficou ferido. Foi socorrido pela unidade de resgate do corpo de bombeiros, e levado para atendimento médico. A polícia vai investigar as causas oficiais do acidente. E vamos saber agora o que é notícia nesta segunda-feira, na região noroeste paulista, com Camila Xicharo, no Região, em um minuto. Olá pessoal, um morador de Jales morreu afogado no sábado à tarde, mas o corpo só foi encontrado ontem. Segundo o corpo de bombeiros, ele pescava com os amigos em uma represa em Iturama, quando tentou nadar para resgatar o barco que se soltou do barranco do Rio. O corpo foi encaminhado a um instituto médico legal, e em seguida liberado para a família. O sepultamento acontece hoje em Jales. A justiça inocentou o empresário Maurício Moraes Escaranello, acusado de torturar a enteada de três anos, em 2014, em Arassatuba, e a mãe da menina, Sara de Andrade Ferreira, de 21 anos. Eles foram absolvidos pela justiça após recorrerem da sentença em agosto de 2015. Ele foi condenado à pena de quatro anos de prisão, e ela de três anos e quatro meses em regime aberto. O Ministério Público chegou a entrar com recurso, mas foi negado pela justiça, que entendeu que o caso está encerrado. E policiais do tático ostensivo rodoviário apreenderam 68 quilos de maconha, que estavam em um ônibus com destino ao Brasa, em São Paulo, ontem à noite, em Andradina. Os quatro acusados são do Rio de Janeiro e receberam R$ 1.500 para levar o entorpecente até a cidade natal. Eles foram ouvidos e aguardam a decisão da justiça. Um acidente de moto matou um jovem de 25 anos e deixou outro de 23 gravemente ferido no sábado, na vicinal entre Paranapuã e Mesópolis. As vítimas estavam na motocicleta quando o condutor perdeu o controle da direção e saiu da pista. O rapaz morreu no local. O outro jovem foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado ao pronto-socorro de Jales. As causas oficiais do acidente estão sendo investigadas pela polícia científica. E essas são as notícias do Região em um minuto de hoje. Até amanhã. Obrigada, Camila. E a Secretaria de Esporte e Lazer de Votuparanga abriu vagas para as novas turnas de capoeira, no período noturno. Os horários alternativos vão facilitar para quem tem vontade de praticar esse esporte e não pode participar das aulas durante o dia. As aulas serão ministradas no Centro de Educação Municipal, Anitta Lievana de Camargo, no bairro Bom Clima e no Centro Social Urbano, professora Antônia Breviglieri, no bairro Secap 1. Podem participar das aulas crianças a partir dos 7 anos de idade e não há limite de faixa etária. O trabalho é supervisionado pelo mestre Lousado e vai proporcionar a prática da capoeira para quem estuda ou trabalha durante o dia todo. O pessoal vem aí cobrando da gente aí e a gente resolveu fazer esse projeto aí da Secretaria de Esporte capoeira no Votuparanga em horários alternativos. O mestre explica que, além de promover a prática de uma atividade física, outro objetivo é descobrir novos talentos para os Jogos Regionais de 2018, que será realizado em Votuparanga. A questão desse projeto é dar uma oportunidade para todos, né, para que eles se tornem atletas de competição da Secretaria de Esporte, que em 2018, né, nós podemos fazer aqui ter uma equipe totalmente montada 100% com o pessoal de Votuparanga e esses atletas podem desfluir da Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte. Cada turma vai disponibilizar 25 vagas por horário. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a Secretaria de Esporte e Lazer. O telefone é o 3426-1200. E amanhã desta segunda-feira foi de temperaturas mais amenas. De acordo com o portal Climatempo, ao longo desta semana o clima deve esquentar e os dias ficam com cara de primavera. Vamos ver como fica o tempo agora à tarde em Votuparanga, região. Olá, segunda-feira é de sol com muitas nuvens na região. Em outras áreas o tempo também fica firme. Na capital o dia é nublado com o sol aberto à tarde. A previsão é de cair uma garoa à noite. As temperaturas ficam entre 20 e 12 graus. Em Rio Preto tem sol com algumas nuvens de manhã e não deve chover. Lá tem mínima de 14 graus e máxima de 29 graus. Já em Votuparanga, a segunda-feira também é ensolarada com muitas nuvens. Não tem previsão de chuva, com a mínima de 13 graus e a máxima de 31 graus. Até mais! E chegou a hora do esporte. Jossiano Garofolo traz os destaques do final de semana para a gente. Boa tarde, Jossiano. Olá a todo mundo que está acompanhando aí o TV O Jornal. Momento do nosso comentário esportivo. Vamos começar falando da Copa Paulista, falando de vitória da Votuparanguense. Jogou no último sábado lá no estádio Palmas Travassos, em Ribeirão Preto, estreando na segunda fase e trouxe para casa um resultado muito bom. Venceu a equipe do comercial por 1x0. Um jogo ali que foi uma espécie de reencontro com velhos conhecidos da torcida do CAV. O técnico Marcelo Henrique Dias está no comercial. E também três jogadores aí. O Danilo Costa, zagueiro. O Jordan, volante. E também o meio campo, o Gian Natal. Todos que recentemente atuaram pela Votuparanguense. E foi bem interessante também. Teve o retorno do Anderson Cavallo. Mas o herói da partida foi o meio campo atacante. Meio atacante é o Vinho. Marcou o sétimo gol dele na Copa Paulista. É o artilheiro do time na competição. E fez o gol da vitória 1x0. Resultado importante porque na outra partida do Grupo 7, o Grupo do CAV, o Red Bull e o Nacional empataram em 1x1. Com isso, a Votuparanguense é a líder do grupo no campeonato aí. Tem três pontos. E as outras equipes, zero no caso do comercial e um ponto cada Red Bull e Nacional. E na quarta-feira, na Arena Flini Marim, tem um jogo também às 3 da tarde contra o Nacional pela segunda rodada aí desta segunda fase. Fala agora de campeonato brasileiro. Apenas o Palmeiras salvou os paulistas aí nesta rodada. O Palmeiras que segue aí com o Flamengo na cola. Passar rapidamente os resultados. Palmeiras venceu o Coritiba por 2x1. O Esporte venceu o Santos por 1x0. Jogos realizados no sábado. O América Mineiro venceu o Botafogo 1x0. 3x0 o Atlético Paranaense contra a Ponte Preta. Mais um paulista derrotado. Figueirense venceu bem por 3x1 aí o Santa Cruz. Vitória 2x0 no São Paulo. O Flamengo estava perdendo para o Cruzeiro. O torcedor do Palmeiras estava animado, mas conseguiu virar, aliás, rodada do Campeonato Brasileiro marcada por golaços. Do Flamengo foram dois belos gols aí. Venceu por 2x1 o Cruzeiro. O Corinthians em casa perdeu por 1x0 para o Fluminense. Grêmio venceu a Chapecoense 1x0. E o Atlético Mineiro venceu o Internacional de Porto Alegre por 3x1. Aliás, o Inter está afundado na zona de rebaixamento. O líder é o Palmeiras com 54, depois vem o Flamengo com 53 pontos, Atlético Mineiro com 49, Santos com 45, os quatro primeiros. Depois vem o Fluminense, Atlético Paranaense. E o Corinthians caiu para a sétima colocação com 41 pontos e fechando os oito melhores o Grêmio. O São Paulo aparece na 12ª posição com 34 pontos, quatro pontos apenas da zona de rebaixamento, que tem o Cruzeiro, Internacional, Santa Cruz e o América Mineiro. Está aí esse o Campeonato Brasileiro aí pegando fogo. A disputa muito intensa, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela. São esses os comentários, eu volto a qualquer momento aí com mais notícias de esporte. Obrigada, Luciano. E no próximo bloco, você vai ver. Começa a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Votoparanga no Jornal da Manhã. Nesta segunda-feira, quem participou do programa foi Oswaldo Carvalho, do PMDB. Não saia daí, o TV O Jornal volta já. A sete dias das eleições municipais, a Justiça Eleitoral já recebeu 32.070 registros pelo aplicativo Pardal, que permite que os eleitores de todo o país façam denúncias de propaganda eleitoral irregulares, tanto nas ruas como na internet e em veículos de comunicação. A ferramenta foi lançada pelo Tribunal Superior Eleitoral no dia 18 de agosto, logo após o início da campanha. Qualquer cidadão pode fazer denúncias de irregularidades praticadas por candidatos e partidos políticos, tais como propaganda irregular, compra de votos, uso da máquina administrativa ou gastos irregulares. A denúncia é feita pelo próprio aplicativo com envio de fotos, vídeos ou áudios que comprovem indícios de crime. As denúncias que envolvem a propaganda eleitoral somam 51,93% dos registros. Além do Pardal, o TSE, junto com tribunais regionais de todo o país, desenvolveu outros 10 aplicativos para smartphones e tablets, para que os eleitores participem mais ativamente do processo eleitoral deste ano. Estão disponíveis para as plataformas iOS e Android os aplicativos Pardal, Candidaturas, Mesários, Agenda, JE e JE Processos. O primeiro turno das eleições municipais acontece no próximo domingo, dia 2, a partir das 8 horas da manhã. E ainda falando em eleições, começaram hoje e seguem até a quarta-feira, no Jornal da Manhã Unifev, as entrevistas com os candidatos a prefeito de Votuporanga. Nesta segunda-feira, quem participou do programa foi o candidato Oswaldo Carvalho, do PMDB. Veja como foi. Recebemos aqui no estúdio, hoje, Oswaldo Carvalho da Silva, do PMDB, tem 51 anos, é casado e tem dois filhos. É formado em administração de empresas e pós-graduado em gestão de negócios. Fez carreira como diretor da Coacavo, a cooperativa do agronegócio e armazenagem de Votuporanga, onde trabalha há 31 anos, na vida pública, é vereador pelo terceiro mandato. Oswaldo Carvalho, do PMDB, é candidato a prefeito de Votuporanga pela primeira vez. E tem como vice o empresário João Garcia, do PRB. Ambos fazem parte da coligação Votuporanga de todos candidatos. Seja muito bem-vindo. Seu tempo passa a contar a partir de agora. Vamos lá, Jociano, iniciando a primeira pergunta. Ok, a primeira pergunta é sobre saúde, uma parte do plano de governo candidato, que fala sobre construir a clínica da mulher para atendimentos de especialidades e também ampliar o atendimento de unidades básicas de saúde, com o terceiro turno. Candidato, como é possível fazer esse tipo de aumento de atendimento com recursos poucos, recursos caindo, repassos caindo, enfim, como é possível? Nossa, salvação a você, Luciano, ao Jociano Garofolo, também a Meg Monteiro, a Camila, a todos que nos acompanham através da nossa TV Unifev, canal 53.1, a rádio Unifev, e também internautas pelas redes sociais que nos acompanham. Sao da hora aqui o nosso companheiro João Garcia, candidato a vice-prefeito, a nossa assessoria que está presente. Luciano, muito boa a sua pergunta e quero aqui destacar que essa é uma das maiores preocupações e tem que ser de todos os candidatos. Saúde é prioridade. Nós temos hoje construído Votupananga, reconhecemos o avanço da cidade, amamos essa terra, sabemos realmente o quanto ela é importante para todos nós, é a nossa grande líder regional, mas a saúde será prioridade no governo Oswaldo Carvalho e João Garcia. E você coloca como podemos fazer isso com a redução realmente de recursos nos cofres públicos. Uma das primeiras atitudes do Oswaldo Carvalho prefeito será realmente enxugar a máquina pública. Nós vamos acabar com os cabides de emprego, com os cargos de confiança, com os excessos da máquina pública. Nós vamos administrar com menos da metade do secretariado hoje, que nós temos quase 20 secretários, status de secretários, e nós faremos a nossa administração economizando ao ano quase 10 milhões de reais. Essa é a folha de pagamento hoje para os amigos, os cabides de emprego pendurados na máquina e que nós vamos jogar esse dinheiro, transformar os recursos dos cofres públicos, dinheiro que é nosso, dos nossos impostos, prioridade será a saúde. Atendendo então a construção de unidades básicas de saúde, nós podemos destacar aqui alguns bairros, mas ali no nosso residencial Boa Vista 2, que construiu unidades de saúde por toda a cidade, mas o Boa Vista, que é uma unidade ali residencial, não tem o atendimento médico, não tem unidade básica de saúde, não tem creche, não tem escola, não tem área de lazer, simplesmente abandonar as famílias do Boa Vista, assim como em outros pontos da cidade. Nós vamos economizar o dinheiro público e aplicar na saúde, contratando mais médicos, contratando mais enfermeiros, equipando as nossas unidades de saúde, de raio-x, por exemplo, no nosso mini-hospital. Inclusive a Ana Maria Martins Escobar, participação ao vivo pelo Facebook, ela pergunta exatamente sobre o mini-hospital do Pozo Bom, o que o senhor pretende fazer lá? O mini-hospital, Luciano, é uma estrutura belíssima. Falta realmente o comprometimento do poder público de contratar mais médicos, colocar ali o plantão pediátrico e nós teremos tanto na unidade do Pozo Bom, e no Fortunata Maria Pozo Bom, que é o nosso mini-hospital, quanto hoje no UPA, hoje as pessoas são descarregadas na unidade de pronto-atendimento e passam ali seis, sete, oito horas para serem atendidas. E não culpa os profissionais de saúde, não. Fazem um belo trabalho, exercem o seu papel com muita integridade, com muito profissionalismo. Porém, o número reduzido de profissionais é que realmente complica o atendimento da população. Então, o dinheiro público, Luciano, é para ser revertido para a população. E nós faremos, na saúde, parte desses dez milhões de reais para a saúde vitor-paranguense, melhorar o atendimento, agilizando o atendimento da nossa população. Candidato, agora o assunto mobilidade urbana, que consta aqui no seu plano de governo. O senhor fala aqui em construir um anel viário, interligando os bairros mais distantes do município, evitando a necessidade de deslocamento até o centro. Como? Quanto custaria isso? E de onde viria o dinheiro? Olha, Luciano, nós temos essa preocupação justamente pelos trabalhadores, ligar os distritos industriais, mas a mobilidade urbana é fundamental. Nós discutimos em várias audiências públicas na Câmara, reuniões com a SEARVO, Sociedade Engenheira de Votuporanga, justamente para ampliar essa discussão e fazer a melhor maneira hoje de interligar. todos os bairros de Votuporanga, reduzindo o tempo, mas, principal, a segurança, tirando realmente os acidentes hoje que estão no entorno. Nós tivemos, como exemplo, a duplicação da Périx Belim. A nossa Périx Belim foi duplicada, uma grande obra, mas sem alças de acesso, não respeitando os trabalhadores dos distritos industriais, os empresários e todos aqueles que queiram entrar na nossa cidade. ampliaram, não deixaram a alça de acesso. Aliás, travaram todas as avenidas, a Avenida 9 de Julho, a Avenida 9 de Paula, a Avenida Coacava. É um trevo de acesso perigoso aos trabalhadores e nós temos que viabilizar realmente essa situação de melhorar as condições de ir e vir do cidadão motoporanguense. É possível que eu sou do mesmo partido do governo federal, PMDB. Temos acesso aos ministros, temos a ponte direta de ligação hoje com o maior líder do presidente Michel Temer, deputado Baleia Rossi, que é cooperativista, que é meu amigo, que tem o compromisso de liberar recursos importantes para fortalecer e vir para a Votoporanga, recursos para construir obras, para que a cidade continue se desenvolvendo, crescendo e sendo o orgulho de todos nós. O governo federal hoje é do partido do Oswaldo Carvalho e teremos acesso direto aos ministérios. Onde estão os recursos? Os deputados são apenas a ponte, a ligação até os ministérios, onde buscamos recursos para desenvolver para os projetos importantes. Então, esse anel viário faz parte do nosso plano de governo e nós vamos executar melhorando a condição de acesso e de agilidade aos distritos industriais e para a população ver do cidadão motoporanguense. O candidato, ainda em mobilidade urbana, o candidato critica muito a situação de uma suposta fábrica de multas em Votoporanga. Criticou isso na sua campanha, mas no seu plano de governo tem um item que diz melhorar os equipamentos das equipes de monitoramento de trânsito. Isso não significa mais radares também? De jeito nenhum, Luciano. Aliás, nós queremos justamente atender melhor os profissionais hoje que trabalham no trânsito. Justamente equipando para que eles possam ser orientadores do trânsito. Eles vão orientar a população. O que nós temos hoje nessa fábrica de multas, principalmente nos horários de pico dos trabalhadores, nos distritos industriais, nas saídas do horário de almoço, no retorno de almoço, os trabalhadores são multados. Nós não podemos concordar. Eu, como vereador, fiz um requerimento. Fiz um requerimento ao Poder Executivo e recebi a resposta a semana passada. R$ 1.970.000 em multas em 12 meses. Isso não... Eu estou na minha terceira legislatura, nunca vi uma cartilha orientativa de trânsito. É realmente uma fábrica de multas. Nós temos que capacitar esses profissionais, dar condições de trabalho, mas não que sejam obrigados a multar para fazer dinheiro aos cofres públicos. Não podemos permitir que se faça isso com a nossa população. Aliás, o comércio está sendo prejudicado. Hoje, a população da nossa região evita vir a Votiporanga. Nós temos vários testemunhos nesse sentido, porque é vir a Votiporanga e a multa acaba chegando primeiro em casa. Nós não podemos permitir que a nossa população seja multada e o comércio seja prejudicado por situações como essa. Então, nós vamos capacitar, continuarão tendo o seu trabalho, não vamos prejudicar o servidor público de maneira nenhuma. Nós vamos valorizar os servidores públicos, mas fábrica de multas não pode existir no nosso município. Candidato, ainda falando sobre trânsito, o senhor fala aqui em implantar paquímetros e aplicativos oferecendo maior agilidade e conforto aos usuários da área azul, bem como a qualificação dos agentes da área azul. O paquímetro e esses aplicativos não seriam para substituir esses agentes? De jeito nenhum, Luciano. Aliás, nós temos uma reunião, já tivemos uma reunião com a diretoria do nosso centro social. Eu fui guarda-mirim, conheço as entidades, conheço o valoroso trabalho do centro social do Outro Poranga, da dona Badra, o senhor Jair Orente, a Camila, todos envolvidos na área azul. Esse emprego, essas pessoas carentes que dependem desse emprego hoje na área azul, o que nós queremos é justamente qualificar e agilizar o atendimento hoje na área azul. As pessoas hoje, os profissionais da área azul têm que ficar preenchendo, e tem custo isso para a entidade, aquele preenchimento do cartão, do cartão hoje, que demora tempo no atendimento. O paquímetro é justamente para agilizar, mas os profissionais continuarão os mesmos, até ampliaremos esses números de profissionais. Nós já conversamos com a entidade. Então, não é acabar com o emprego, não. Muito pelo contrário, nós vamos capacitar, a prefeitura fará esse investimento para melhorar o atendimento e ainda aumentar a receita da entidade. Candidato, educação, o senhor fala em criar novas vagas no CEMEIS e também criar mecanismos para viabilizar a construção de novos CEMEIS e CEMS. Como? Veja bem, nós temos hoje, um dos maiores questionamentos são os números de vagas nas creches. Quantas mães, isso, a Câmara Municipal, Jociano, ela é a caixa de ressonância. Todos os problemas caem dentro da Câmara Municipal. O que nós queremos com essa contratação e ampliação é justamente abrir condições de criar mais vagas. Construir belas creches, escolas, porém, o número de reduzido. Como gasta o mal o nosso dinheiro, falta por necessário. Então, a redução hoje dos cabides, a redução de quase 10 milhões de reais ao ano. Vejam bem, 10 milhões de reais ao ano. Se tivesse tomado essa atitude, há oito anos atrás, nós teríamos 80 milhões de reais investidos na população, para a população de Votoporanga, em serviços para a nossa população. Então, esse mês, nós vamos ampliar o número de professores, nós vamos ampliar o atendimento, para que as mães sejam e tenham oportunidades mais vagas, e os filhos realmente melhor atendidos. Nós investiremos na educação, nos profissionais que trabalham muito bem, que se dedicam, e hoje, o número reduzido de profissionais na área da educação estão deixando estressados, cansados, desmotivados. E é preciso esse investimento urgente para melhorar o atendimento, a qualidade de vida dos profissionais da educação, mas fundamental o número de vagas para atendimento também. O senhor fala aqui também, falando sobre a educação, de criar mecanismo para viabilizar a construção do novo CMEs. Esses seriam os mecanismos de enxugar a máquina pública? E quais secretarias o senhor iria acabar e seriam juntadas? Olha, Luciano, nós temos como proposta a economia do dinheiro público. Imagine 10 milhões de reais ao ano, quanto daria para fazer e transformar em serviço para a nossa população. Mas fundamental dizer que eu sou do mesmo partido do governo federal, e eu já registrei aqui, nós tivemos ontem uma declaração do deputado Roberto Alves, de ministros que gravou para Oswaldo Carvalho nos programas eleitorais, com promesse gravado do líder do governo, Michel Temer, deputado Baleia Rossi, que os recursos estarão garantidos para o governo Oswaldo Carvalho, para Votuporanga, para que ela continue se desenvolvendo. E a educação será uma das nossas prioridades nesse avanço, nessa construção de novos CMEs, em bairros que ainda não são contemplados. Nós precisamos atacar esses problemas e investir na qualidade de vida dos profissionais, mas também em estruturas, para que possamos melhorar a nossa educação também. Candidato, assunto moradia, o candidato tem falado muito na campanha sobre um programa de habitação popular com parcelamento do solo e repasse aos munícipes a preços justos. O município irá financiar esse terreno? Como que seria isso na prática? Rossiano, uma bela pergunta sua. Nós temos hoje os conjuntos habitacionais. Nos últimos anos, 16 anos, pouco mais de 1.300 casas populares foram construídas. Conjuntos habitacionais. Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida, veio para Votuporanga pouco mais de 500 casas de conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida. O que nós queremos é avançar muito mais nos conjuntos habitacionais. Nós temos esse compromisso do governo federal, também do governo do Estado, que abrirá as portas para o governo Oswaldo Carvalho e João Garcia para que os conjuntos habitacionais venham em quantidade suficiente. Mas o maior programa nosso, que já é uma realidade em muitos municípios brasileiros, é o loteamento popular. O loteamento popular é uma realidade e que nós vamos trazer para Votuporanga está registrado no nosso plano de governo. Nós temos a principal proposta, aliás, o programa é tão bom que está sendo copiado, que está sendo copiado e nós queremos aqui exemplificar para a população Votuporanguense aquilo que nós vamos dar como oportunidade às pessoas realizar o sonho da casa própria. Em um alqueiro de terra, Jorciano, cabe 55 lotes populares, 10 por 20, as mesmas medidas dos terrenos comercializados em Votuporanga. O que acontece é que a população Votuporanguense hoje é explorada nos preços de terrenos. Vou citar um exemplo, Valentim Gentil, Casas Prontas, do Residencial Barreto, que é parceiro, que virá para Votuporanga. Já assumiu um compromisso com a Câmara Municipal há seis meses atrás de vir para Votuporanga. Nós temos Casas Prontas em Valentim Gentil. Desculpe, só interromper, para o senhor ficar a uns três dedos do microfone, porque senão está rachando o áudio. Mas pode prosseguir. Muito obrigado. Então, nessa nossa proposta do loteamento popular, Valentim Gentil tem casas prontas de R$ 90 a R$ 100 mil. Casas prontas. Em Votuporanga, esse é o preço do terreno. R$ 90 a R$ 100 mil é o preço apenas do terreno. E nós queremos mudar essa realidade, acabar com a exploração de vendas de terrenos caros em Votuporanga. Um alqueire por R$ 500 mil é o exemplo que nós damos. Em R$ 500 mil, vamos dividir por 50 lotes. R$ 10 mil por lote, Luciano. R$ 10 mil. Se colocarmos toda a infraestrutura, água, luz, esgoto, iluminação, asfalto, calçamento e mais a legalização desses terrenos, a despesa máxima é de R$ 15 mil. Portanto, R$ 10 com 15, R$ 25 mil. É só comparar os preços dos terrenos na nossa região. Nós faremos, está registrado em parceria com uma instituição financeira, financiado, financiado, nós teremos parcelas máximas de R$ 150 mil por lote. Nós estamos dando o exemplo de um alqueire. Pode ser dois, pode ser dez, pode ser vinte, pode ser trinta. Depende da necessidade da população realmente da procura por esse investimento. Mas é necessário dizer, a prefeitura vai adquirir a área, fará toda a infraestrutura e vai parcelar isso para o município. Será comercializado, mas a preço justo. Como que seria a escolha dos cidadãos que iriam receber para o sorteio? Muito boa pergunta. A população, ela não pode ser sorte ou revés. Oh, tive sorte, fui contemplado. Oh, revés, tive azar, não fui contemplado. Serviço social, a prefeitura tem estrutura para isso. Nós faremos as inscrições e as visitas e serão contemplados os mais necessitados. Isso será um critério muito sério, diferente dos critérios adotados hoje, onde as pessoas são sacrificadas. muitas até tiram imóveis do nome para ser contemplados. Nós não podemos permitir que fatos como esse continuem acontecendo. Nós temos hoje conjuntos habitacionais, por exemplo, que foram sorteados em casa fechada, e ainda a Caixa Federal dependendo de algumas informações de cartório, de registro de imóveis para ver se a pessoa realmente pode usar esse imóvel ou não. Fatos como esse nós temos que acabar. O Serviço Social da Prefeitura pode fazer as inscrições. Nós faremos através da Secretaria de Habitação essa investigação para que possamos atender a todos, mas principalmente os mais necessitados. Você me perguntou também a questão do número de secretarias. Nós vamos reduzir pela metade. Só vou citar um exemplo que faz parte da nossa plataforma de governo. Não queremos abrir para os adversários ainda, mas nós temos hoje Secretaria de Cidade, Secretaria de Obras e Secretaria de Desenvolvimento Urbano. As três tratam do mesmo assunto. As três. Nós temos que respeitar o dinheiro público, enxugar a máquina pública. Esse é um exemplo que nós podemos fazer e vamos fazer. Transformar o dinheiro público em serviço para a nossa população. O senhor fala em diminuir a secretaria, aproveitando o candidato, falta pouco mais de dois minutos, para o senhor ser bem rápido, mas também fala em transferir o programa de coleta de lixo da Saeve para prefeituras. Quanto custaria isso? Teria contratação de mão de obra? Qual seria o investimento na aquisição de equipamentos, caminhões? Olha, rapidamente, o que nós não podemos permitir é o que se faz hoje dentro da Saeve. A Saeve, Superintendência de Água e Esgoto de Votoporanga. Agora, a Saeve é ambiental. Uma das maiores despesas que nós temos hoje e é desvio de finalidade. Desvio, vou deixar muito claro, desvio de finalidade. A Saeve tem que cuidar de água e esgoto, não de lixo. E nós vamos tomar essa providência. Retornando, que sempre foi a prefeitura, nós podemos continuar terceirizando, nós pensamos até no investimento de uma empresa pública, uma empresa pública para diminuir as despesas, respeitar o dinheiro que é nosso, mas nós temos que realmente pensar na nossa população, no serviço de melhor qualidade, no serviço de melhor qualidade, mas dentro da Saeve, hoje nós trataremos como Superintendência de Água e Esgoto, melhorando os serviços prestados por essa autarquia, acabar com as podas de árvores hoje que são cobradas, acabar com os excessos de aplicações hoje de multas, que tem muita gente reclamando dos excessos de multas aplicados pela Saeve, os preços da nossa água hoje que subiram tanto nos últimos anos, nós temos que rever. A população de Votoporanga não aguenta mais pagar por serviços tão caros. É preciso respeitar o nosso povo. Candidato, o senhor tem mais um minuto de tempo, mais um minuto de acréscimo, digamos assim, para o senhor ter dois minutos para as suas considerações finais. Eleição chegando ao fim, por que votar na coligação do Oswaldo? Olha, eu quero falar da nossa população votoporanguense, que eu quero ser prefeito de Votoporanga, porque eu amo essa terra, defendo a nossa população, vim de baixo, de família humilde, conheço as necessidades do nosso povo, uso o serviço de saúde, uso o UPA, uso os postinhos de saúde, por isso, sei das necessidades básicas da nossa população. A nossa população, o lema da nossa campanha, o slogan da nossa campanha, nossa prioridade é nossa gente. Nós vamos cuidar das pessoas, nós vamos tratar bem a nossa população. Por isso, Oswaldo Carvalho e João Garcia é a mudança, é a renovação. Eu quero ser a esperança da população de Votoporanga para que possamos tratar bem as pessoas, governar para todos, respeitar o nosso povo, respeitar o dinheiro público, quero devolver Votoporanga para o povo. Fundamental dizer, não tenham medo da mudança. A mudança se faz necessária. Eu, Oswaldo Carvalho e João Garcia, a nossa experiência administrativa de 31 anos nos dá a condição de vir aqui dizer a todos, nós estamos preparados para conduzir os rumos dessa cidade, para que ela continue se desenvolvendo, crescendo. a cidade que nós amamos e escolhemos para viver. Mas, fundamental dizer, governar para todos, oportunidade para todos, abrir as portas de Votoporanga para que venham para cá empresas, para gerar emprego e renda para a nossa população. Nos dê a oportunidade de governar o município por quatro anos, mas governar para todos nós, acabar realmente com o governo de meia dúzia e governar para todos nós. Nós queremos fazer diferente, fazer muito mais, porque eu amo essa terra e quero administrar para o povo de Votoporanga. Muito obrigado. Amanhã, o bate-papo é com o João Dado do Solidariedade e no dia 28, Roberto Lamparina do PSOL. O Jornal da Manhã Unifev é ao vivo pela rádio, TV Unifev e também na nossa página do Facebook a partir das 8h15 da manhã. O tema é plano de governo, não perca. E você confere agora a agenda dos candidatos à Prefeitura de Votoporanga nesta segunda-feira. O candidato João Dado do Partido Solidariedade pela manhã visitou empresas não divulgadas. À tarde, ele tem gravação em estúdio e à noite participa de reuniões. Oswaldo Carvalho do PMDB pela manhã participou de entrevista na TV e rádio Unifev. À tarde, ele faz caminhada por bairros não divulgados e à noite estará na Câmara Municipal. O Roberto Lamparina do PSOL pela manhã teve reunião com sua equipe e entrevista na Rádio Líder. À tarde, ele faz campanha por bairros na cidade. E o TV O Jornal Primeira Edição fica por aqui para rever nossas reportagens. Acesse a nossa página no Facebook facebook.com barra TV Unifev ou também o nosso site tvunifev.com.br Para você, um excelente começo de semana, uma ótima tarde e até mais! e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto